Fala senhores boa tarde 5 e 38 cara hoje eu acabei não conseguindo fazer a live da abertura mas estamos aqui para fazer essa live de fechamento de repente dá uma esticadinha aqui teve algum tem alguns comentários a fazer aí uma semana bastante dado a gente vai ter a decisão do cupom que deve levar o juros em 1,5% para 10,75% e aí o que tá pessoal tá mais atento é exatamente o comentário que vai ser que vai acompanhar essa decisão né para tentar descobrir aonde ele deve parar é esse apeto monetário que tá em vigor agora se vai até 12 se fica um pouquinho antes ou vai um pouquinho mais ainda ainda resta essa dúvida né vamos acompanhar a inflação as últimas dados que a gente viu inflação maioria dos casos escapando um pouquinho para cima né é o gpm são forte aberta na semana passada ainda tem que dar a gente sempre boa inflação da segue ainda escapando para cima a gente tem visto as commodities muito fortes também é o petróleo não para de subir tudo bem que a gasolina aqui não subiu mais mas o petróleo não para de subir tá é aqui é mais o minério de ferro também subindo subiu hoje até caiu um pouquinho 0,43 mas vem subindo forte tá o que tá ajudando agora e é onde eu vou começar a análise aqui hoje vou até me tirar da minha cara acho que aqui para vocês se livrarem logo de mim aqui ó o que tá ajudando aqui hoje é é o que olha só hoje né recentemente olha só esse gráfico a gente também apontava esse gráfico aqui com um gráfico de possível venda rompeu 539 como era esperado tá como a gente vinha apostando aqui obviamente que a gente a gente nunca não dá para ter certo sempre que eu sempre quando fala de evento futuro a gente não tem certeza de nada tá mas a gente tenta sempre jogar a probabilidade a nosso favor essa que é a grande jogada aqui que é que a gente tenta fazer e a probabilidade o gráfico nos dizia que na nossa pesquisa de opinião né costumo falar o gráfico me dizia que nesse patamar aqui tinha compra mas você viu que ele tava não tava com você fazendo topos descendentes aí finalmente rompeu gráfico aponta para baixo obviamente que se dólar anda muito volátil tão difícil mas acredito que ele vai cair mais aqui a gente vinha comentando que ele teria um caminho bem aberto até uns 512 mais ou menos tá obviamente teria que confirmar esse rompimento de hoje mais um dia de queda e eu acho que ele vem caminhando para esse 512 que seria uma maravilhosa notícia para tudo quanto é lado né para inflação é tirar a pressão de aumento também de combustível né conseguisse ter uns 10 por cento aí das máximas ali né que foi 570 se fosse para os 510 seria mais ou menos 10 por cento seria uma belíssima notícia aí para vários flancos também é tira essa impressão inflacionária dá uma chance aí quem sabe é do governo não precisar elevar tantos juros então isso tudo aí seria bem bem positivo tá é bom que mais o menério eu falei que já caiu um pouquinho vai começar a temporada de balança e começa amanhã sabe com quem uma das empresas aí de segunda lei que eu mais gosto a home indústrias home vai abrir a temporada em cara que responsabilidade papel andar contava bem aí no começo aí do do pregão a gente pode dar uma olhada aqui a pouco pois eu olho aqui só queria só matar tudo aqui tá é de novo outra notícia importante do dia que normalmente eu faço esse notícia o pessoal está chegando aí que não conhece é que acontece esse panorama de notícia etc de balanço etc a gente faz normalmente de manhã só que hoje de dia de manhã eu tive uma uma audiência tive que ir lá no centro da cidade acabei não conseguindo fazer a análise assim como amanhã de tarde também não vou conseguir novamente tá então esses dois horários vão ficar é espaçado mas depois a gente engrena com tudo e as demais análise a gente faz tá é outra notícia muito bacana que eu sempre que a gente já vinha comentando até se você já tava dando para ver né o governo o governo o governo o governo brasileiro né o é como é que se faz o superávit o público né tô somando todo mundo governo central estados etc é conseguiu fazer um superávit cara depois de um longo tenebroso inverno que não superava de 64 bilhões tá esperava de primário tá isso é um por si só seria uma essa notícia seria maravilhosa se a gente tivesse nessa atuada com perspectiva de que isso poderia acontecer também é no ano que vem mas a gente sabe quando que vem tá um pouco comprometido e depois de todas essas é a última mudanças aí uma uma mudança de postura da equipe econômica permitindo é um gasto mais frouxo mas qualquer forma é um dado se comemorar tá um superávit primário é fazer muito tempo que a gente não via aqui no Brasil tá então vamos e fez com que a dívida a dívida líquida caísse do ano passado de 62 e meio por cento lembrando que acima de 60 por cento sempre liga o alerta para 57.3 tá então aí o Brasil volta a ter uma dívida razoável líquida aqui tá a bruta tá em 80 por cento ainda uma dívida alta bruta tá mas a líquida deu uma boa diminuída tá ainda para um dia recheado de notícia ainda teve o cajete também né que média criação ou destruição de empresa e de empresa de empregos e dessa vez é houve uma destruição de empregos sobre se ela já tá me ouvindo bem se tudo certo acabou que eu nem olhei que o chat pessoal chegando ainda né então começando é demorou um pouquinho para divulgar mas o pessoal confundiu eu falei que não ia fazer análise da manhã e o pessoal achou que eu não ia fazer análise nenhuma hora mas eu vim fazer aqui da tarde tá então o cajete então é a mensurou uma destruição de emprego de 265.811 tá bem abaixo a expectativa era de uma de uma destruição de emprego tá um pouco mas vem bem abaixo no piso das estimativas tá então é esse dado aí mostra que a economia brasileira aí tem esses indicadores que estão mostrando que a economia brasileira tá meio combalida é saiu é no dia que saiu o desemprego lá desemprego até saiu dentro do esperado mas a renda real do trabalhador caiu agora o cajete agora destruiu mais e mais emprego ou seja é provavelmente o desemprego deve aumentar na próxima na próxima divulgação de emprego então assim essa é a parte que ele está ainda com medo aí o Brasil dando uma rateada no crescimento tá é tudo bem que tem essa cepa aí o microm tudo isso ajuda a piorar um pouquinho mas a gente precisava entrar numa atuada positiva né principalmente eu acho que um dos principais componentes era realmente fazer um controle efetivo da inflação tá para deixar o caminho mais livre aí para quem sabe na frente poder cortar os juros e poder estimular a economia da maneira adequada tá é por último né quer dizer uma informação que a gente vem trazendo aqui dia a dia o investidor estrangeiro no dia 27 entrou com 3.29 bilhões de reais tá acho que foi o recorde em um dia tá e de mais uma vez que quem deu o liquidez para eles foi o investidor institucional brasileiro tá então o estrangeiro segue comprando é o visto só para vocês terem uma ideia no ano ou no ano é no ano né tá certo no mês também né é o estrangeiro entrou com 28 bi o institucional brasileiro investidor zerou 24.500 e o pessoa física é vendeu 6 bi tá então o investidor estrangeiro que vem fazendo essa alta aí né vem puxando né é até uma época do ano em geral que o pessoal realoca portfólio né e algumas pessoas tiveram parar aqui no Brasil acho que você também é importante que você mostra que o Brasil é apesar do brasileiro ainda segue muito preocupado aí com essa com essas é com a eleição é né é o gringo olhando em prazo mais longo ver coisa boa aqui por aqui então tá em tá ingressando com dinheiro a hora que ele continue né até o ponto que o Brasil fica numa situação muito boa tá é na sexta-feira também só para finalizar aqui é essa introdução depois a gente vai dar uma olhada nos papéis é na na sexta-feira o Lula né cara que vai começa já os efeitos né a gente sempre comenta que a Petrobras aqui uma das ações mais baratas que eu tenho mais vontade de colocar dinheiro mas a gente fala do risco político e o Lula na sexta-feira lembrou um pouco sobre isso né falando que que na gestão dele é que ele acha que a Petrobras não precisa fazer tanto lucro que realmente é que tem que bater refinaria é o preço do combustível tem que cair então enfim é acabou dando uma uma fazendo um barulho aí apesar da Petrobras tá sendo super bem tocada de novo gerando caixa para o governo via dividendo via pagamento de imposto quer dizer esse dinheiro poderia ser canalizado para coisas mais positivas né enfim mas qualquer forma é o Lula então obviamente que isso vai ser uma queda de braços um ponto fraco certa forma é do Bolsonaro mas eu acho que o Bolsonaro também é eu acho que o Lula tem telhado de vidro aí na Petrobras tá foi justamente na Petrobras onde começou o escândalo todo que levou o Lava Jato né é buscando de corrupção do governo PT não seja é é dois polos dois polos radicais por na minha opinião é humilde opinião aqui é dois candidatos fracos né na verdade e o pau vai comer a gente tá a gente tá ferrado cara ele nem pior de tudo que é pelos nomes de cidade da terceira linha que apareceram justamente não vai lugar nenhum mesmo não infelizmente é eu torci muito por aquele cara lá do PSDB do Sul né mas o PSDB também não tem expressão né mas aí acabaram escolhendo Dória que não tem que não vai a lugar nenhum Dória não não aguentei entendeu tem que ter esse tipo de discernimento né né colocar uma outra pessoa aí porque o Dória já tá um tempão nesse troço não arruma nada né então seja é a terceira via tá ruim tem um Moro também que tá bem um cara meio radical também não tem nada normal assim tranquilo né uma não aparece um cara nem aqui você olha e fala poeça não aparece cara é impressionante cara é a mesma galerinha de sempre é Ciro Gomes também que pô já tá rindo esse troço há anos é por assim não tem né uma figura nova um expoente bacana na política cara fica impressionado com isso né cara e hoje em dia cara pô tá tudo tudo tá difícil de ganhar dinheiro em qualquer lugar então ser político por mesmo que o cara seja um cara honesto ganhando salário de político tá bom para caramba hoje em dia né que não tá fácil ganhar dinheiro nem qualquer setor que você trabalha tá então assim realmente infelizmente a realidade política brasileira é essa tá doi a quem doer vocês podem criticar podem não criticar mas eu essa minha opinião e aqui eu tô aqui justamente para passar minha opinião tá bom então dólar tá essa pintura aí então rompeu ele 539 531 é parece que vai cair mais né vamos ver se pega força mesmo né tá anda anda meio errático né não só a bolsa com os ativos todos não finge que vai cair não vai cair mas eu acho que aqui tem um rompimento que a gente já vinha anunciando né na verdade quando ele bate aqui né e depois sobe eu achei que aqui para mim parecia um levantou cortou porque ele já não tinha feito máxima aqui perdeu esse fundo né e aqui ser uma excelente venda aqui acabou realmente caindo bastante tá a gente vinha comentando sobre esse assunto já algumas análises atrás tá é e boa galera vamos lá vamos dar uma olhada aqui no no macro e boa vez 112 379 ainda não vai fazer não vai conseguir fazer o menor fechamento é do dessa recuperação né do salário dos últimos três meses pelo menos mas chegando bem perto aqui né a máxima que foi só para gente ilustrar máxima foi 113 057 última 112 611 tá perto 200 pontos até de repente no leilão aí puxadão aí quem sabe nego não chega lá no 112 600 faz uma nova máxima e recente gráfico solto gráfico não deu nenhuma hora né cara de venda ele rompeu aqui deu aquela pesada natural sempre rola né né deu aquela pesadinha aqui martelou aqui desde então é começou a festa aí mercado realmente mudando de tendência na minha opinião no momento que ele faz uma máxima acima dessa e aqui na hora que ele fez a mínima ele ficou com uma mínima acima dessas então agora tá já indica né pelo menos por hora não é não não precisa aquele gráfico de tendência de alta declarado mas por hora é até a tendência se você quer apostar a favor da tendência a tendência virou e agora a tendência é de alta tá é é o pessoal essa turma não se contenta não é que eu digo Marcelo é o Marcelo concorda que essa turma não se contenta só com o sarai concordo com você tá é nesse ponto aí tá mas eu acho que o que me é mas porra não entendeu porque eu tô falando o seguinte mas não é possível que não tem um cara de classe média sei lá classe baixa que seja cara um cara correto por carismático né que entre aí né e resolva tudo bem para essa galera aí não adianta mas pode ter que ter um novo aí não é possível cara eu fico chocado com isso né cara não aparece cara impressionante eu tô sendo mas não vejo ninguém cara e os que aparecem acho que eu já faz o trabalho de deletar do pleito olha aí 112 460 em que será que vai fechar acima dos 600 fazer o melhor fechamento de algum tempo aí bolsa com a tendência é muito de alta provavelmente o gringo deve estar fazendo essa compra do último dia eu fico com dúvida só do dia foi 27 que eu devia dia 28 foi aquele dia que aqui deu uma rateada aqui naquela subiu aqui caiu queria ver como é que foi o fluxo nesse dia que é o que é o próximo próximo dado a ser divulgado amanhã a gente vai saber o único dia ali que eu achei que poderia ter tido uma talvez um fluxo aí pelo menos de diminuição de compra né mas qualquer forma é um mês de alocação mesmo gringos vieram para dentro do Brasil é apostando com um prazo mais longo enquanto o brasileiro segue ainda receoso com essa questão da eleição dessa da sucessão etc né vamos ver quem tá certo no final das contas né espero que seja que eu tenha certeza dessa vez o gringo né é bom então o Ibovespa é isso deixa eu ver aqui como é que estão como é que estamos fechando aí então olha aí ó alguns papéis na máxima olha a Marisa que você tá nesse papel andou bem né cara Marisa SBF também andou bastante é hoje até caiu um pouquinho agora no final agora a loja gente ficou o dia inteiro caindo subindo olha o setor de shopping center que deu uma uma moleza o Iguatemi né também divulgou aí os as prévias né também com vendas superiores a 2019 o terceiro trimestre 2019 então são shopping já voltaram a vender o que vendiam antes tá então acabou que deu um desconto muito grande aí o ela multiplan já tinha divulgado a notícia exatamente nessa linha né e agora coisa melhorando um pouquinho tá é a gente eu vou fazer o seguinte cara só um minutinho cara eu preciso na na verdade eu cheguei aqui correndo para fazer análise preciso no banheiro um minuto cara já volta um minutinho e isso aí galera voltei aí olha só que surpresa boa 607 em a quatro pontos se conseguir dar uma esticada nesse leilão a gente vai ter uma nova máxima desse rali aí que rali incrível os bancos estão descomandando olha galera outra coisa também que eu esqueci de falar aqui vai sair a temporada de balanço eu cheguei até falar né é dia dois né já sai Cielo e Santander e quem estreia home que vai fazer um pregão incrível também né pessoal parece que veio numa expectativa de que vem um bom resultado de home home tava nos últimos resultados tava mostrando uma boa carteira de pedidos né vamos ver como é que vai continuar o 678 chegou a bater uma caiu rapidamente para 596 é a home então deixa eu só botar aqui para vocês aqui não ver como é que esse gráfico nos indica alguma coisa não sei cara um fechamento aí né é na verdade a máxima que foi quanto teve um fechamento acima dessa máxima Zinha aqui seria uma primeira sugestão 1698 tá mas realmente para mim só libera acima 1760 e principalmente em cima dessa máxima que que pegaria para compra esse papel até porque ele veio fez uma uma mínima acima dessa né para um gráfico parecido com aquele do Bovespa tá mas para isso ele precisa ganhar o dezenove e trinta que tá um pouquinho distante vamos ver se o resultado aí ajuda vai sair é então você um primeiro resultado é que a gente vai analisar aí amanhã tá saindo na abertura de mercado depois ele faz não na abertura não desculpa no fechamento do mercado e depois ele vai fazer um com o qual na na quarta-feira inaugurando a temporada de brasileira temporada de balança brasileira tá lá nos Estados Unidos tá todo todo vapor né acho que a Alphabet vai vai divulgar balança lá tá todo vapor tá na nos Estados Unidos já tá já tá um tempo de temporada tá inclusive serviu para gerar algum tipo de volatilidade mas agora parece que a coisa acalmou por lá tá é falando aqui rapidinho de Estados Unidos vamos dar uma olhada só como é que ficou esse gráfico que eu acabou acabou que eu não fiz análise de fechamento na sexta só voltou em cara veio no suporte cara cravou o suporte fez o martelo teve que ter sangue de barata ali para aguentar porque o martelo acabou quase que desmancha o martelo esses três pregões aqui parecia que ia cair inclusive aí bateu de novo no suporte acima e pumba impressionante não os Estados Unidos quando vamos ficar agora de bolsa não cai né parecia armou tudo para desabar e não caiu dessa vez mais uma vez vai recuperando né segurou no no ponto que será o último dos moicanos na minha opinião fez segurou naquele quatro mil e duzentos e agora já consegue ultrapassar o quatro e quinhentos de novo tudo bem que muito pouquinho mas se continuar nessa atuada aí daqui a pouco quando a gente vê troça na máxima de novo impressionante como que a bolsa americana tem um desempenho completamente pôr é um foguete o troço né cara é ó e vou ver já sentiu o pico na massa chegou a bater que ele tem 612 678 a gente viu mas logo depois caiu para 591 coisa tá quinhentos e cinco agora até mais agora nesse final é leilão aí né vamos ver como é que fechou é de novo então a Petrobras repetindo ela teve um desempenho muito ruim um também desse gráfico aqui é na sexta-feira por conta das declarações do Lula das quais eu já comentei aqui né falando de que que acha que a Petrobras não deveria dar lucros tão grande que teria que eu teria que ter para investir em refinaria diminuir o preço do combustível de sete tal isso não foi bem vindo né a gente sabe que a Petrobras eu de novo gente a Petrobras é super descontada tá é na minha opinião é um papel poucas vezes eu vi um papel tão barato agora tem esse risco tá tem um risco de entrar um ouro da vida e mudar tudo entendeu para mudar e o papel parar de ganhar dinheiro entendeu mas nesse momento papel tá em cara impressionante o toque eu até eu até eu tenho que me redimir aqui porque eu lembro quando o Castelo Branco era o presidente cara essa aqui foi uma das coisas que eu falei aqui que a gente é a gente erra né cara não dá para tentar também acertar em tudo né é para ele chover um negócio aqui ó e é o então o e é então o então quando o Castelo Branco caiu para dar a vaga para o Silvio Luna general civil eu fiquei um pouco preocupado mas acabou que no final das contas cara com os caras não mudou nada tocada tá tá muito bem tocado o papel por excelente cara esse essa gestão e vamos falar a verdade cara em termos de gestão de empresa pública a gente pô eu sou até um cara aqui que às vezes critico o bolsonaro é mas por cara foi espetacular tá cara por tanto é que você vê aí o superávit primário aí o governo central fez até um déficit pô eu peguei por causa de superávit nos estados e também nas empresas públicas cara acabou o governo com o setor público como tudo fechando com superávit tá né então bem interessante então então gente perto é o seguinte precisava dessa realizada também né mas cara a notícia dá um certo medo né a gente não fica com dúvida do futuro tá obviamente que dá uma agoniazinha não tem como dizer que não dá aí obviamente deu uma deu uma corrigida no preço mas honestamente cara de novo esse papel não tem menor cara agora que vai cair tá eu acho que esse papel tá chegando inclusive no momento de compra aí para quem tá monitorando a gente chegou a pensar em dar a compra aqui não demos e agora voltou para o nosso preço difícil a vida ainda hein para ganhar dinheiro nas opções aí principalmente tá mais fácil de operar o swing três as ações nesse momento né tá mais fácil porque tá sem meio que sem sem tração né muitas vezes né então acho que tem mais fácil então você vê aqui Petrobras que foi o foguete aqui tendo uma certa dificuldade nesse momento a Vale cara vale é até difícil de explicar aqui né olha aí caindo perdendo o suporte 83 em 81 de novo né a gente comentava que tinha ficado esquisito aqui não ter feito esse topo né acabou fazendo um mini ombro cabeça a ombro aqui talvez já praticamente projeta um pouco mais de queda aqui nós perto do 80 por aqui já já seria a projeção desse mínimo cabeça a ombro aqui tá mas também a gente vem comentando aqui que não teve tração inclusive muita gente aqui no chat perguntando se acha que faz alguma coisa em Vale eu acabei desencorajando a maioria aí é não tava fácil tá agora né chegando perto desses 80 aí já começa a ficar interessante da gente olhar tá então tá então é tem como tá tendo que operar se tá chato ele finge né ele ele faz o movimento parece que vai depois na última hora não perde força tá bem chatinho mesmo esse mercado operar e muda de setor né esse setor vinha bem né é de siderurgia e mineração agora deu uma quedinha os e minas e das compra tá caras que as minas aqui tá trabalhando as minas é um papel que é bem descontado tá é eu acho que aqui cara ainda vai surpreender nem que seja no resultado não sei onde é que vai ser a hora mas mas papel vai vai acordar ainda ainda acredito em os meninos tá é CSN também tava com gráfico interessante né eu ver se piorou é nem piorou não também que também não não chegou a dar venda não tá nem nem CSN nem os em Minas deram venda aqui para mim tá com uma cara legal tá e GG BR quatro deixa eu ver aqui também é aqui tá um pouco mais lateral né tava me a sua andar depois não andou e foi de novo é um pouquinho mais complicado aqui a vida aqui de BR um papel que sustentou melhor em pessoas em patamares superiores né é por conta justamente ser uma empresa que tem parte de de receita nos Estados Unidos mas agora nesse momento sentindo um pouquinho tá é enfim não acho que tenha nenhum gráfico aqui perdido tá nem a própria Vale que seria o gráfico mais esquisito no momento que eu acho que a projeção da Vale uma pequena realização para depois subir a gente tá vendo minério aí a 146 dólares cara você é patamar para ganhar um dinheiro legal aí nos próximos nos próximos trimestres se continuar é treinando por aí tá aí vai ter o feriado lunar aí você vão ver um bom de história aí é até vai que ela vai parar a China mas isso aí sempre tem essa zona alto não sabe vai parar não tem uma novidade isso aí tá mas ela gosta de de dar motivo aí para os movimentos né tem que todo dia tem que dar uma uma justificativa porque o mercado tá subindo ou caindo aí galera vai falando que dá tá ó fiz uma operação com petro ó 366 com petro ó 371 a 17 centavos eu acho né interessante cara como apute né uma trava de baixa mas é só não só não sei só não entendi a tua distância né eu teria que botar aqui então petro ó 366 então pessoal apostando já tem gente aqui eu gosto de vocês que vocês estão em tudo quanto é lado né né cara cara é aqui o pessoal já tá é não o meu nem aparece essa 366 não é petro ó não é petro ó petro ó não apareceu para mim não cara engraçado a 371 eu tenho aqui é de 3716 o cara é a petro ó não é cara superação cara toma cuidado é com a liquidez tá cara que a petro não tem muita liquidez não hein é só toma cuidado um pouquinho cara tá sendo também 17 centavos estranho que tá 3716 uma put cara tem alguma informação aí Renê que você me passou errado depois você me me fala tá mas é você conseguiu fazer 17 uma trava de put de 37 por brilhou na verdade brilhou pode dizer vai zerar agora vai se dar bem né mandou muito bem tá é a porra não tem jeito que ação ser humano Luciano porra da vontade de banheiro tem que eu banheiro da vontade de beber uma rainha que eu bebo também que não tem essa né ó DMMO 3 cara aí aí cara esse papel folha eu não sou de ficar estimulando a tranqueira não né mas esse aqui por acaso a gente comentou que tava com uma cara interessante um um fundo comprando olha que beleza hein cara pegou hein a gente viu os papel tava 60 e pouco centavos não era isso o bastante boa bem boa parabéns aí quem pegou a cara esse papel fez uma cara interessante tinha essa informação é de um fundo montando uma posição relevante nela e aí o que aconteceu saiu de cinco 40 50 centavos foi para 1 e 10 tá ó eu conselho que eu dou de amigo é aí zerada parcial tá cara para não perder não vai perder dinheiro em domo tá é pode até ganhar muito mas não vai perder dinheiro em domo isso aqui é que nem opção zera parcial se quiser dar uma olhada para ter onde é que esse troço vai parar mas uma partezinha vai botando devagarzinho para dentro para não perder grana tá que acho que é importante sair em qualquer hora dessa corda atravessado pronto vai tudo embora tá bom então pessoal aqui Petro é o pessoal pessoal aqui falando não entendi a operação do cara até agora bom vamos lá então é o que mais que vocês estão olhando aí de bom vamos olhar aqui então te olhou os bancos subiram de novo os bancos estão com gráfico bonito né Carol Bradesco mais um dia de alto para deixar o pai chegando nesse topinho aqui tá que pode ser um primeiro primeira parada vai ser o resultado dos bancos saem logo de cara tá inclusive o Santander inaugura o que a gente de papel com mais relevância né então é santa 10 cielo né um 23 e 14 ele encontra uma resistência mas cara esse papel para mim soltou aqui cara impressionante não era uma uma aposta para mim trivial apostar no setor bancário mas o fato é que tá solto ali tá o cara olha que tá o vai plantar foi lá hein foi na resistência 2567 deixando o gráfico também com uma cara bem interessante impressionante os bancos parece que vão devem vir com bons resultados tá tá tudo indicando isso tá e a gente viu uma expansão de crédito alguns dados de expansão de crédito juros lá em cima é me parece que pelo menos nesse trimestre aí os bancos devem vir com resultado forte o mercado tá posicionado para tal tá banco do Brasil no semanal aqui é faltando um pouquinho para chegar na resistência no diário já rompeu esse ponto aqui vai vai testar 33 40 tudo perto da da resistência para andar mesmo cara impressionante os bancos como tão firme tá é eu nem sou tão fã mas eu tenho que dar o braço a torcer aqui que os gráficos mudaram de figura então com a cara muito bonita tá samba 11 também samba 11 era o que era mais fraco dos gráficos né e hoje aí né a cara ainda essa aqui esse gráfico aqui ainda é o pior tá é o mais difícil tá vai ser o resultado primeiro de são resultado da uma samba pode ser que tudo acompanha em quem sabe né mas já vi muitas vezes o Santander sempre divulga primeira vi muitas vezes o Santander fazer uma divulga de uma forma e por aí os outros bancos divulgam aí por Santander diminui provisão eles aumentam parece que eles fazem até de sacanagem para o Santander tá sempre meio que atrás no do movimento que todo mundo faz tá é bom deixa eu ver aqui o pessoal que pedindo alguns papéis aqui vamos dar uma olhada aqui pessoal que isso é hora de segunda linha né então quem tem segunda linha Eternite Eternite deu um calorzinho aí na turma a gente chegou a pegar um alguém nesse aqui mas ele saiu na última hora né o nosso objetivo era perto dos 20 e 50 se eu não me engano né 20 e 79 aqui perto a gente conseguiu fazer a saída aqui logo depois caiu cara eu sou comprador tá não fez novo novo fundo sou comprador desse papel esse papel vai andar em de novo hein quem pegou aquela dá para entrar de novo fácil tá em Eternite tá Brasil Seguridade BBS é três vamos ver como é que vai ficando BBS é ó tá um caramba que tiro hein cara só tava morto cara outro dia última vez que alguém pediu Brasil Seguridade aqui eu achei horrível olha que gráfico interessante cara cara eu acho que esse gráfico aqui também tá com cara repara como é que o grau aí a bolsa começa a subir começa a montar gráfico bonito para tudo quanto é lado nesse papel tava jogado né as traços saiu de 19 para 23 mostrando muita força vai encontrar agora finalmente seja 2352 que caso rompida também inverte a tendência aqui então vários papéis chegando em patamares de inversão de tendência tá não seja se a bolsa subir mais um pouquinho acho que a gente pode ver uma alta um pouco mais mais consistente tá para frente tá aí aí a drogazil RADL 3 vamos ver como é que ficou aqui também ó também deu uma melhorada boa é aqui já é um pouco diferente um papel deu uma melhorada boa como tudo mas também não chega animar muito papel não é que aqueles papéis que eu falei muita 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 volatilidade para pouca oscilação muita volatilidade para pouca oscilação no final que eu tô querendo dizer que vai para cima vai para baixo volta para cá mas no final das contas quando você não olha no longo prazo é uma linha reta né cara na verdade não aparece mas é uma linha reta home eu já falei eu cheguei a olhar o gráfico de homem olhei né Ah não eu olhei 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 tá rompendo ali um ponto importante né tava rompendo ali ó é exatamente aí 1698 né que seria esse topinho aqui tá ele ele olha só que que bom ele tinha feito aqui uma uma mínima acima dessa caiu fez uma mínima também acima dessa e agora soltou aqui ele precisa primeiro né de cara né rompeu esse 1698 né ó fechou 17 já rompeu né teoricamente a rompeu deixa eu ver só se a máxima aqui ó é 16 ou seja ele faz o melhor fechamento desde que teve essa lateralização aqui e deixa armado para esse resultado aí cara se tiver um resultado bom esse papel pode vir nas máximas aqui de novo 1929 quem sabe seria uma belíssima um baita de um mandado aí nesse papel lembrando que a gente tem esse papel na da nossa comunidade swing trade a galera que acompanha aí tá que a gente tem uma compra e recente bem recente se não me falha a memória um preço muito bom cara se você quer 15 alguma coisa não me lembro agora o preço mas um preço lá embaixo cara e a gente pegou gordura bom para esse resultado vão assistir que vai dar tá cara tá dando para pegar né de novo graças a deus né mercado vai melhorando e aí com gente eu tô ouvindo falando com vocês direto cara tem que ter paciência entendeu não adianta né eu fiz a galera desesperada que tá perdendo cara tem que ter calma com a sua marca desse dinheiro todo mês né tu só subisse né pô não é o que eu falo não teria um emprego né porque a galera ficar grande dinheiro esse troço aqui não mas não oscila fica uma fase ruim daqui a pouco uma fase boa você tem que saber justamente operar isso isso coisa mais importante cara é você quando perder perder pouco né ficar menor quando o mercado tá estranho na hora que boa hora de entrar você entra com mais com mais chumbo né por exemplo agora nesse nesse mês eu recomendei umas umas seis recomendações de compra né no swing trade tá para as ações eu tô focando um pouco mais em ações que acho que essas opções com o mercado tá meio traiçoeiro Zinho tô gostando mais de operar as ações tá tem algumas recomendações de de opção mas também a ratearam com bebe tinha feito um w lindo ó tinha feito um W maravilhoso aqui rompeu não conseguiu ir voltou para a barra dos 15 tá então tem que pegar força aqui de novo romper se deu ele acho que ainda pode vir aqui no 1570 mas é realmente perder um pouco de força bebe satinha também pessoal falando em put de Suzano eu acho uma boa sabia eu tava vocês sabem que eu não sou muito fã de Suzano né então acho que até por isso que vocês falam olha ele tá até a terra é o gráfico ainda não é um gráfico de venda mas se ele ratear aí não e resolver cair fica feio esse gráfico e se perder aquela mínima então ali deu uma andadinha de dois dias aí eu acho que já foi eu acho que fez o que tinha que fazer cara na pior das hipóteses para mim se ele tá meio lateral cara vale sim uma ou alugar e vender ou uma put sei lá alguma coisa do gênero não acho ruim essa ideia não Marfrig como é que ficou a Marfrig hoje hein acabei não vendo isso poderia te dar uma olhadinha como é que fechou tudo olha aí Marfrig 18 22 e 42 pois tava com uma cara bonita segue né com uma cara interessante para mim é que não perdeu a tendência de alta ainda tá apesar de que realmente se peça daqui vier a cair né perder esse fundo aqui fica feio porque mais uma vez vai parar no topo aqui mas enfim eu acho que esse papel ainda tá aqui pelo menos de curto aqui ainda tá com uma cara de que vai subir mais um pouquinho só oscilando um pouco nessa troca de setor dólar perdendo um pouco de valor então pessoal desmontando um pouco essas operações mais defensivas né para colocar operações um pouco mais em papéis que estavam muito descontados eu acho que tem uma perspectiva de alta caso a coisa melhor maior do que esses papéis que são mais conservadores tá é a putz JBS cara não faria putz JBS não o também cara tá me putz aqui também acho que daí já é demais pode poder pegar pode tá pode vir pode vir aqui nesse fundo de repente mas eu não ainda não sou comprador de putz não Júlia honestamente não sou tá se ela vai sair o resultado se ela acabou ficando muito descontado uma época agora voltou olha só esse cara porque também tá bonita me armou também né para que esses papéis que vão soltar resultado resolveram armar para uma uma melhora hein se ela também tá prontinha aí para casa vem um resultado bom lá dá um tiro para cima aí também tá apesar de ser um gráfico que foi aparentemente finalmente também fazendo um fundo aqui né demorou para caramba agora deu uma lateralizada né tinha dado aqui depois caiu né tem só tomar cuidado que você vê que esse papel papel quando é ruim é ruim mesmo né mas ele tá tentando aí de novo construir um fundo aí nessas níveis lá embaixo né repara que esse papel já valeu é em 2017 valia 23 reais se for barra para trás eu ia mais ainda é impressionante como cai né cara ó chegou aí não é ali mesmo foi uma coisa lá no máximo foi 23 reais ali mesmo 2017 foi para dois reais sobre o dez porcento do que valia tá embre embre 3 embre 3 ele até melhorado hoje com essa queda de dólar nessa melhora perspectiva aí ó bateu no suporte que o tinha feito um martelo bonitinho a gente também a gente acabou não vendo esse martelo mas pô bonito martelo hein cara que uma vez que fez um martelo desse olha o gap que ela fez lá em cima assim aqui para mim a região de compra tá embraer gosto de embraer tá como quatro como quatro também recuperou bem né deixa eu ver onde é que tá isso aí olha só galera quem pegou aqui mas aqui foi merecido isso aqui teve que insistir cara não foi fácil pegar eu confesso que eu tava de olho nesse papel não peguei repara porque pô tava ali quando aqui 296 entendeu aí teve um dia que tem um rompidão para cima mais voltou e foi embora para 1342 mereceu aí quem insistiu em Marco Polo foi bem difícil nesse movimento tá é o René a operação que eu fui Petro deve ser Petro você precisa que é a não Petro B né B 366 é isso aí sim aí você deu a operação certa agora você acha que você passou a operação certo não pera Petro B 66 Petro B 371 não é isso então cara o para que eu tô numa minha Renê fala Renê olha olha aqui ó cara o que que eu acho tá cara eu assim como o papel vale 33 reais tá é eu não sou muito fã honesto também para ser muito honesto com você é de fazer trava de 50 centavos tá cara eu acho que um papel de 30 reais é para você olhar uma trava de um mínimo real se não em 52 ainda mais com a velocidade alta que a gente que tem apresentado a perto tá então assim que que eu acho daqui óbvio que eu acho que você pode ganhar mas cara se esse papel for para 34 e 50 ela essa operação vai sair de 17 para 25 não vai falar nada entendeu Óbvio ganhou ganhou mas não é tão boa entendeu então a 15 e 30 Gustavo aqui é a minha me confirmando o preço de entrada né da da Home então vamos por resultado galera também com 10 por cento de gordura aí e vamos ver se ele está saindo resultado bom quem sabe né a gente não faz mais um ganho daqueles grandes né com muito tempo que não tem né cara que eles vim de pancadaria mesmo né que a gente fazia aí na época de mercado vai melhorando vai ficando maior eu tenho jeito que a Sousa comprinha mesmo com orgulho cara amo o mercado de compra tá é o pessoal que é que mais pessoal tá falando via varejo americanas né vamos dar uma olhada nesse setor aqui também como é que anda é notícias e não estão muito muito boas para o setor de varejo a única coisa que eu tô achando bom esse dólar caindo que pode proporcionar para saber a varejo também vai devagarzinho para não tá cara era missão impossível ficar com esse papel ficar com uma cara bonita mas ele devagarzinho vai aprontando aí quem sabe daqui a pouco não tá assim que 30 aí e daqui a pouco fica com uma cara melhor tá rompendo 530 acho que já começa a dar para olhar para compra de novo tá é tava lá longe cara quando a gente falava isso tava no 3 e 94 né e agora deu uma andadinha aí chegando um pouco mais perto agora já basta subir uns 10 por cento aí para ir para via varejo 10 por cento é rigorosamente nada então pode ser que melhore tá com via varejo é muito boa é o é Buzin B3 se análise do Zé não é a mesma coisa porra muito obrigado que bom cara tem que ter eu fico feliz que de alguma maneira aí eu consigo ajudar um pouco aí pelo menos alguns né nem todos mas acho que tira um pouco da roubada e de vez em quando dou umas coisas boas aí tem dado para graças a Deus eu tô num período aí iluminado e tem que pegar bastante operação interessante tá Americanas mais um swing 3 tá vou repetir as opções um pouquinho mais chata para um pouco mais chata de operar elas precisam de um pouco mais de tendência pouco mais de sabe de firmeza né mas cara não sei de repente a gente acaba dando ganho lá acabou que o Ibovespa deu um estragadão né tinha fechado eu lembro que estava falando que ia fechar na máxima de 600 eu enfiou no leilão e botou 112 143 eu que isso que eu tô falando tá mais ou menos um pouco do que eu tava comentando com você então ele ameaça andar e na última hora não vai aí fica difícil né procurar para a opção aí o tempo vai passando né então para opção fica um pouquinho difícil mas mais difícil do que o normal tá setor ali alguns papéis na máxima aqui na minha tela e Marco Polo fechando na máxima olha azul em cara que pancada que deu azul é homem homem aqui 759 também subiu gol e azul também com sete tanto maravilha que dia bom hein cara que é positivo né como é que ficou aqui a o varejo aqui acabou que a loja gênia tentou tentou mas fechou no negativo o resto de subiu e principalmente essas menoresinhas as mais arriscadas setor de fintech aqui andou setor bancário também andou um pouco o mercado com a cara bonita tá setor de construção aqui tá incrível que ele não sei de onde está pegando tanto fôlego aqui um pouco mais complicado né o as comodis a Vale que teve alguma notícia de Vale alguém viu alguma coisa mas estranho desempenho da Vale hoje achei demais essa queda o 1333 cara tudo bem perdeu aquele 83 mas daí aí cara acho que exagerou um pouco tá é a Petrobras ainda segue ainda tá repercutindo um pouco comentário do Lula né é muita gente posicionada né já de algum tempo então é normal que tem um pouco de uma diminuiçãozinha de posição e carregar loucarem outros papéis que estão andando agora tem papel andando também tá e é isso galera eu acho que para hoje cara eu vou eu vou só ver aqui a WEG também que é um papel que a gente sempre olha a última vez que eu vi já faz um tempinho que a gente não olha não era um gráfico dos mais bonitos tá tava meio rateando né é subiu ainda não não quer dizer muita coisa não fez foi bom que ter rompido esse topo aqui do 3104 né voltou para cima desse patamar mas ainda não me empolgo muito não cara esse papel aqui né se ele como isso aqui com um dente muito pequenininho aqui se ele perder aqui voltar a cair fica feio não não um dos gráficos que eu mais gosto nesse momento não adoro a empresa tá de novo destacar aqui que eu sou fã da empresa inclusive é quem acompanha análise aqui a gente em 2019 a gente deu um tiro nessa WEG aí muita gente que me pegou né até a Zaria nunca mais vi a Zaria tá na live ela sempre tava ela deu um tiro depois ela me falou que comprou sei lá que preço pô deu uma pancada acho que se bobe ela tá carregando até hoje deu um tiro bacana tá legal bom é tá é exatamente Messias Mendonça Zé eu tô achando as opções muito muito caras qual o fator que está encarecendo o fator é justamente isso Messias eu a volatilidade do mercado né tem uma duas coisas tem uma expectativa de alta junto com uma volatilidade acentuada isso faz com que as opções custem mais caro meu grundo dá moleza tá o Messias não dá moleza não tem moleza no mercado tá então sim se a expectativa que é que o mercado que o papel possa subir bem outras vezes quando cai muito você percebe a volatilidade sobe porque tem uma opção na pior das hipóteses você perde o prêmio então você pode ganhar dez vinte quarenta vezes entendeu então que acontece quando acontece tipo de movimento as opções encarecem né aí é um pouco tá a gente tá vendo um movimento de alta aí um fluxo grande aí as opções caras tá conforme a coisa fosse acomodando é capaz dessas opções assentarem um pouquinho eu ainda tô preferindo tá é dado a volatilidade alta das opções ainda tô preferindo uma trava de alta do que uma operação acerca tá deixa eu fechar com essa B3 também que tem esse outro papel que a gente que tá tá lindo né cara pô não para de ir né deixa eu ver se hoje foi mais olha aí 14.62 rompendo fechou o gap para quem não acreditava fechou tá aí fechadinho gap gráfico na minha opinião soltou gráfico de compra já tá é só esperar talvez uma realização aí para entrar um pouco melhor mas bem bonito também a B3 ou seja cara né de novo né resumindo cara os gráficos a gente vinha acompanhando o gráfico do Bovespa virando tava um pouco pautado em commodities de bluechip etc é e agora nesse momento a gente começa a ver alguns papéis aqui de gente olhou aqui de segunda linha de segunda linha nobre é terceira linha algumas coisas alguns gráficos bem interessantes tá então e aí o pessoal largando um pouco as commodities largando um pouco proteína largando um pouco siderurgia né isso é que são são coisas mais que defendem um pouco do dólar o dólar caindo na já chegando aí ó lá lá funcionam 530 agora chegou a perder rapidinho mas agora tá treinando em cima do da risca tá então assim é mil pessoal migrando para empresas mais voltadas para para local para economia doméstica ainda também uma aposta também dessa um micro né é não só no Brasil né quer dizer na verdade no mundo todo mundo inteiro Brasil ainda tá um pouco atrasado na curva mas consegue números expressivos de contágio mas graças a Deus né cara eles tem que rezar todo dia graças a Deus com número muito baixo internação e principalmente nos vacinados né quem é vacinado às estatísticas que saíram na imprensa parece que 90 por cento dos casos graves de couve de convite do Brasil aqui são de não vacinados tá então você vê como é que o troço é adianta né cara assim tem obviamente que sempre tem os negacionistas mas cara boa cara eu tomei esse troço de bolhufas cara por honesto eu não sou nem um pouco natureba né é fumei a vida inteira hoje em dia eu parei mas fumei a vida inteira tomo coca-cola vai ficar bom vai ficar boa pia burrinha que é bacana vou ficar preocupado com vacina não tem menor chance não me dá vacina não tem nem azar agora tem cara que é todo bolado um pouco André que não sei o que mas eu acho que que tá aparentemente quem tomou tá mais tranquilo tá galera é isso cara depois dessa maluquice da seja tem que falar de besteirada senão não tem graça né falar de besteira foi dessa besteirada toda queria me despedir de vocês belo dia hoje ficaram um belo começo de semana né um dia é uma falta que lá fora subiu bem né acabou fechando acima mesmo do 4500 confusão nas daqui é subiu bem de uma bela recuperada lá fora ainda não é não dá para soltar fogos mas impressionante como é que volta rápida o nasdaq também voltando aqui o nasdaq aqui tá um pouco mais em cima da resistência tá que tomar um pouco mais de cuidado mas o s&p já botou para dentro ali da da zona é a pode ter sido quem sabe a a realização pode ter sido isso né porque eles têm visto ultimamente eu volto a repetir é o que eu tenho falado algumas vezes aqui que o pessoal muito medo do aumento da taxa de juros normal e é o normal que quando a taxa de juros sobe lá a expectativa de taxa de aumento de taxa lá é acabe fazendo o preço na bolsa né quer dizer pesando um pouco a bolsa né daqui o pessoal começa a megrar de novo para ainda fixa mas eu queria lembrar que as expectativas de juros lá nos Estados Unidos é de fechamento do ano sabe a conta 125 cento no mais maiores ou se não um ou seja galera cara um por cento e zero 25 porra na minha opinião é nada tá então cara o cara vai deixar de investir a ação porque vai começar a jogar um por cento na renda fixa diz que é tem que ser um movimento mais bruxo obviamente que a inflação continuar pressionando vai passar desse um óbvio mas eu só tô falando que não acho que seja movimento para se apavorar tá é essa que é a verdade pelo menos por hora vamos acompanhar se a coisa for piorando cara você tem que começar a ficar a sensação de que o cara vai ter que botar essa taxa para quatro três quatro aí beleza aí a gente já começa a falar de uma situação um pouco diferente tá mas a um por cento porra cara porra na boa cara muda nada a vida na boa bolsa oscila um por cento por dia cara lá fora hoje subiu um 89 a bolsa como um todo nada do três entendeu faz muito sentido não na minha cabeça mas é assim é é normalmente é isso sobe os juros é a atratividade da renda fixa aumenta o pessoal sai um pouco de ativo de risco e vai ficar no conforto da renda fixa né é uma maneira geral é assim que funciona e o primeiro movimento também não tá nenhuma nenhum absurdo fazer um movimento nesse sentido tá galera é a data da da live tá errada né cara obrigado aí galera vou até editar agora aqui deixa eu ver se eu consigo agora em loco aqui cara que que aconteceu fui eu que abrir essa live aqui então realmente esqueci de atualizar ver se melhorou aí a data tá galera que já acho que para mim aqui já já foi desculpa muito obrigado Edvaldo pela observação gente um uma ótimo final de segunda começo de semana tem aí a semana inteira para quem gosta de bolsa mesmo não gosta de fim de semana não quer que volte a bolsa né então é até a semana inteira para operar aí vamos que vamos vamos devagarzinho comendo pelas beiradas aqui e a gente vai vai se criando tá bom grande abraço para vocês e e até amanhã 10 e meia mesmo mesmo bate horário e bate local braço